What's going on everyone? Olha só, hoje a gente vai mergulhar numa habilidade fundamental que todos precisam ao entrar em uma nova cultura, conhecer novas pessoas ou até mesmo participar de uma entrevista e se apresentar em inglês. Mas a gente não vai apenas aprender, a gente vai sentir, a gente vai usar a nossa abordagem única que é o Emotional Learning. Você não só vai lembrar como se apresentar, mas você também vai se conectar profundamente com as palavras que você está falando, tornando a sua apresentação mais memorável e genuína. Fica com a gente porque no final desse vídeo você vai estar pronto para fazer uma forte e positiva primeira impressão. Onde quer que seja o inglês falado. Vamos transformar aquele nervosismo em segurança e causar um impacto real. Together, juntos. E não esquece de hit that like button, deixar o seu like aí e se inscrever no canal, porque o que está vindo por aí está maravilhoso. Ladies and gentlemen, boys and girls, my name is Matthias. Ué, é isso? Me chamou aqui para mostrar que é my name is? Olha só, isso é muito comum você falar my name is. Eu falo isso o tempo inteiro. Mas isso é real realmente? As pessoas realmente quando se apresentam falam my name is? Ó, elas falam sim. Mas essa não é a única forma que você tem para se apresentar para alguém. Você pode muito bem falar apenas usando o verbo to be. Eu sou o Matthias. I'm Matthias. E se ligue que eu posso falar I am Matthias. I am Matthias. Que soaria um pouco, né, assim, quadrado demais. E eu não quero, eu quero parecer descolado. Então eu falaria o quê? Eu falaria I'm Matthias. Hey, I'm Matthias. Lembra que não tem esse I no final. Nós brasileiros temos a mania de ficar falando I me. I me, não, não. I, não. Então, I'm, I'm, I'm Matthias. I'm Batman. Se meu nome fosse Lúcia, I'm Lúcia. Então isso é muito comum de você ouvir as pessoas, os nativos falando. Obviamente que você também vai ouvir e também vai falar my name is. My name não, tá? Se liga nesse I. Olha a pronúncia. My name is. My name is Matthias. I'm Matthias. Aí você escolhe um dos dois aí e manda bala. My name is. Como que eu posso falar que é um prazer te conhecer? Isso é muito comum também de você ouvir as pessoas falando e é muito polido, é muito educado, é muito legal você falar isso para as pessoas. Então você tem várias formas de falar isso. Você pode falar, hey, it's great to meet you. Meet é conhecer. Meet you. E eu vou te mostrar aqui uma técnica que o teacher Matthias usa. que é o back to front. Que eu sempre falo primeiro as palavras que estão por último e vou colocando as outras para ficar mais fácil de eu falar a frase toda. Beleza? Então, por exemplo, you. Meet you. Quando você junta o you com meet, esse T, ele sobra no Y. Meet you. Meet you. To meet you. Great to meet you. Você pode falar, it's great to meet you. Ou então, great to meet you. Que prazer em conhecer. Não é exatamente se você fosse traduzir prazer em conhecer. Quer dizer que é ótimo te conhecer. Eu também posso falar bom te conhecer. Good to meet you. Teacher, great to meet you. Good to. Não é melhor falar great que mais? Não, não, não. Pode falar qualquer um dos dois. Eu sempre falo, hey, good to meet you, man. E se lembra do back to front. To meet you. Great to meet you. Hey, great to meet you. It's great to meet you. E aí tem o mais comum que você deve ter aprendido na escola, né? Que é o nice to meet you. Ó, é só uma questão de pronúncia. Porque o nice to meet you está perfeitamente correto. Você pode falar isso pra qualquer pessoa. Hey, it's nice to meet you. O normal é você colocar esse it antes. Mas não precisa falar it's nice to meet you. Que é um prazer te conhecer. Você pode falar nice to meet you. Hey, prazer te conhecer. Você pode ter ouvido também nice meeting you. Meeting. Teacher, não tem R aí. Ou D. Não, não, não. Meeting, meeting. Esse T, ele meio que parece um R e um D, né? Nice meeting you. Meeting, meeting. Nice meeting you. Nice meeting you. Nice meeting you. Agora, se fosse o britânico, nice meeting you. E aí, uma coisa legal que você pode falar, se alguém falar que é um prazer te conhecer, você fala my pleasure. Meu prazer. My pleasure. My pleasure. Essa seria uma ótima resposta pra it's nice to meet you. Você também pode falar o famoso nice to meet you too. Good to meet you too. Você pode, inclusive, jogar outro pra parecer mais smart, pra parecer mais inteligente. Você fala assim, ó. As well. As well é a mesma coisa que to. Nice to meet you as well. Nice meeting you as well. Good to meet you as well. Prazer te conhecer também. Nice to meet you as well. Tem, inclusive, uma música do Rolling Stones, né? Que é o Sympathy for the Devil. E essa música, ele fala... Pleased to meet you. Hope you guess my name. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Pleased to meet you, que é um prazer. To please é dar prazer. Se eu falo que eu estou pleased, eu estou com aquele prazer. Então é um prazer pra mim te conhecer. Pleased to meet you. Nice to meet you. Ó, eu não vou colocar tanta coisa na sua cabeça, mas eu quero que você aprenda essa parte básica. E sempre ouvindo o que eu estou falando. Lembra que essa aula é gratuita, ela está aqui. Você pode voltar quantas vezes você quiser. E praticar. Enquanto eu falo, você repete por aí. Presta atenção na minha pronúncia e presta atenção nessas situações que eu estou mostrando aqui pra você. E se você quiser apresentar uma pessoa que está perto de você? Ó, essa aqui é a Mari. Mary. Vamos falar de Mary aqui, tá? This is Mary. This is. Essa é. This is. Engraçado que em inglês a gente fala esse é, essa é. É unissex, tá? Então você fala this is. Oh, this is Mary. Hi. Nice to meet you. Oh, pleased to meet you. Good to meet you. It's a pleasure to meet you. Eu sou de Maceió. Como é que eu falo que eu sou de? Proviniente de lá. I'm from Maceió. She is from Chicago. She's from Chicago. I'm from Maceió. Chicago, Maceió. Você viu? Eu falei que ela é de Chicago. She is from Chicago. I'm from Maceió. Where are you from? De onde você é proveniente? Where are you from? Where are you from? From Maceió. How about you? E você? É legal você usar how about you? What about you? Pode ser what about you? How about you? How about you? E você? E quanto a você? E com respeito a você? É massa você poder usar essas situações. E perguntar e jogar pra outra pessoa. Uma coisinha que eu quero falar também é respeito da idade. De como que é o raciocínio de um nativo que fala inglês. Ele não fala que ele tem tantos anos de idade. Porque é comum em português eu falar que eu tenho 30... É, eu ia falar 30 não. Eu tenho 43 anos de idade. Então eu falo... Eu falo que eu tenho... Não, em inglês você é tantos anos velha. Então eu não falo que eu tenho. Esquece o I have. Eu sou 43 anos de idade. E Mary é... Não é que ela tem. Ela não tem nada. Ela é tantos anos velha. E ela é 26. Ela é 26 anos velha. Você também pode ouvir algumas brincadeiras. As pessoas falando com humor. Que a pessoa tem 96 anos de idade em inglês. Mas ela fala assim, ó... Ele é 96 anos jovem. Porque não é assim a constelação? Ele é tantos anos velho. Só que quando você se refere a uma pessoa mais velha, você vai falar que essa pessoa tem... Que ela é tantos anos jovem. He is 96 years young. Legal, né? Pergunta pra isso quantos anos você tem em... How old are you? Quantos anos você tem? How old are you? I'm 43. 43 apenas ou então 43 years old. Eu tenho 43. Quer dizer, eu sou 43 anos velho. E se liga também o que você vai perguntar. Normalmente você não vai fazer uma pergunta pra uma senhora de repente. Você não vai fazer a pergunta de quantos anos ela tem, né? Eu acho que esse tipo de coisa é universal. Você tem que tomar muito cuidado. É aquela mesma coisa chegar pra uma pessoa que tá com a barriga e falar... Você tá grávida, né? Poxa, não, não tô grávida. Tô gorda mesmo. Que horrível. Isso aqui é só pra você pegar as manhas aí pra se apresentar pra alguém. Isso é muito comum. E eu espero que você esteja se sentindo mais confiante aí, pronto, pra se apresentar em inglês. E lembre-se, cada palavra que você aprendeu hoje é mais um som. É mais uma expressão da sua personalidade e história única. Keep practicing. Continue praticando as suas novas habilidades, se apresentando aí no espelho, pras pessoas. Chega pra tua mãe em casa. Hey! It's nice to meet you. Ou então na frente do espelho mesmo, parecendo uma pessoa que tá vendo coisa. Cada vez que você fizer isso, você vai se sentir que você tá sendo mais sincero e natural. Se você gostou do que você aprendeu, não esquece de hit that like button, de clicar no botão aí curtir, se inscreve no meu canal e aprenda muito com as minhas aulas de inglês. Beleza? Eu adoro ouvir você e saber a sua opinião, então deixa teu comentário aqui embaixo. E deixa sua apresentação em inglês. I'm Michael. I'm from Salvador. Ou seja, lá de onde você é. Eu quero muito te conhecer. I want to meet you. It's gonna be nice to meet you. Que vai ser um prazer te conhecer. Thank you for watching and remember, you're not only learning English, you're opening doors to new opportunities and connections. Keep up the good work and I'll see you in the next video. Rock on!